Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de recomendar um best-seller Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental de Thomas E. Woods Jr. pela editora Quadrante. Existe a versão mais recente dessa obra com outra capa, que eu vou deixar também o link para que você possa adquirir, mas o conteúdo é o mesmo. E esse livro é interessante por vários aspectos, porque ele abre as portas para entender a Igreja Católica de uma forma um pouco diferenciada, sem aquele viés histórico depreciativo que nós estamos acostumados e que nós verificamos muitas vezes nos ensinos de história, sempre apresentando a Igreja Católica como o atraso, como a vilã na história, enquanto que existiram aqueles que tinham progresso, que estavam lutando pelo desenvolvimento da humanidade, etc. Nada disso é verdadeiro, porque ao longo do tempo, a Igreja Católica, pelo fato de ser uma instituição muito antiga, ela passou por vários momentos, várias disputas no âmbito do poder, da religião, territorial, etc. E com o passar do tempo, foram surgindo as várias difamações, especialmente a partir do momento em que a imprensa se tornou um meio de comunicação mais eficaz no século XVI, século XVII e em diante. E começaram a surgir as lendas negras, no sentido de difamar a Igreja Católica, ressaltando pontos que são considerados negativos e apresentando esses pontos como se fosse basicamente o objetivo da Igreja Católica. Falando aí, por exemplo, casos de Galileu e distorcendo esse caso, apresentando coisas que não aconteceram de fato e acabando mostrando que a Igreja Católica seria um atraso para a ciência, para a forma de pensar, para a evolução da humanidade. Os cientistas, atualmente, os historiadores da ciência, eles já entendem que isso não é verdadeiro, que essa é uma teoria que foi criada no final do século XIX e é chamada de teoria VIG, da interpretação da relação entre ciência e religião, no sentido de apresentar dois fólios, aqueles que estão com progresso, aqueles que estão com atraso, e que a Igreja e a religião estariam com atraso e que o progresso estaria com cientistas e com pessoas que teriam o ideal científico. Na verdade, nada disso é verdadeiro, porque se prova, através da própria história, que muitos cientistas foram católicos, foram religiosos, e estamos diante de uma série de questões que são apresentadas nesse livro, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Esse é um livro que tenta mostrar o quanto a Igreja Católica contribuiu para o avanço da humanidade, aquilo que trouxe de benéfico para a humanidade. Então, ele fala, por exemplo, da criação da universidade. As universidades foram criadas, foram geridas por católicos, para católicos, especialmente na Europa, na Itália, na França, na Inglaterra e outros países, com o objetivo de ensinar aqueles jovens que queriam se tornar padres logo no início, ou mesmo ter uma formação jurídica, porque os sacerdotes estavam no empenho de estudar o direito canônico e acabou formando os primeiros cursos considerados jurídicos e assim começou a surgir as universidades. Então, ele vai falar sobre essas coisas que a Igreja Católica construiu, no âmbito material, nesse mundo. Vai falar sobre hospitais, sobre a atitude de caridade que é própria da Igreja Católica, fala sobre a questão da economia, os vários tipos de conhecimentos que a Igreja Católica participou ao longo do tempo, dentre vários outros aspectos em termos de conhecimento. Então, a Igreja contribuiu, de certa forma, com a construção da sociedade como nós entendemos atualmente, está nas nossas bases. Uma vez, um colega meu da universidade me questionou, Eduardo, você é católico e está fazendo faculdade, está fazendo universidade? Você não acha que isso é incoerência? Porque a Igreja Católica perseguiu os cientistas. Aí, eu olhei para ele e falei, mas, na verdade, eu estou aqui em casa, porque a universidade é o campo próprio do católico. E por que eu digo isso? Porque a Igreja Católica não apenas criou as instituições, como nós conhecemos, universidade, o próprio nome Universitas vem dessa reunião de vários meios para se formar naquele conhecimento, nos primeiros cursos. Você, quando vai graduar e se torna graduando, naquele momento de festividade, de colação de grau, recebimento do diploma, nesse momento, você veste uma beca com uma faixa e todo um traje, um traje eclesiástico, porque nas primeiras universidades que foram criadas, a Igreja Católica só se formava jovens que pretendiam ingressar no clero. O acesso ao leigo, aquele que não era pretendente a se tornar padre, a se tornar sacerdote, ele só foi aceito muito tempo depois do início das universidades. E é por isso que há todo esse histórico que nós percebemos que é importante ressaltar. Além disso, a própria ciência, como nós conhecemos atualmente, os métodos científicos, foram gestados, foram basicamente aprimorados e desenvolvidos no âmbito dessas universidades por pessoas que eram católicas. dentre vários outros aspectos que ele vai apresentar também, quanto aos estudiosos da Escolástica, o avanço da arquitetura, não preciso nem dizer as grandes catedrais que foram construídas durante a Idade Média, o conhecimento que foi adquirido durante esse período também, dentre vários outros aspectos, como a ideia de previdência, os hospitais, a ideia de direitos, da dignidade humana, por assim dizer, que dariam basicamente base para entender vários outros tipos de direitos considerados universais do ser humano. Enfim, existem vários aspectos meio difíceis de resumir o quanto que a Igreja Católica construiu e quanto que ela beneficiou a sociedade. E esse livro vem justamente para falar sobre isso, para mostrar esses vários pontos que são considerados positivos, porque a Igreja Católica sofre constantemente difamação, seja por meio da mídia, por meio de informações equivocadas, ou até mesmo no âmbito das escolas, das universidades, etc., sempre mostrando o lado negativo. Pode até reparar, sempre quando alguém vai falar mal da Igreja Católica, nunca apresenta um ponto positivo, sempre fala os pontos negativos, ressaltando pontos negativos, e não fala um ponto positivo. E aí eu sempre desafio, toda pessoa que começa a falar mal da Igreja Católica, eu falo, você sabe pontos positivos? Você já estudou os pontos positivos? As instituições de caridades que a Igreja Católica sustenta? Tudo isso, é importante dizer, é no âmbito material. Por que a Igreja Católica não fica divulgando a quantidade de hospitais que a instituição administra, a quantidade de orfanatos? Aqui na minha própria cidade mesmo, o único orfanato que existe é justamente aquele que foi gerido pela Igreja Católica. Hospitais, Santa Casa, por exemplo. Enfim, eu consegui responder esse meu colega e falei, inclusive essa universidade onde nós estamos estudando aqui era, na verdade, um seminário e coube ao bispo fazer uma doação desse terreno para a construção dessa universidade. Então, até nisso, até nessa atuação de incentivo à construção do conhecimento, incentivo à formação da universidade, a Igreja Católica participa constantemente. Não é um ator que ela tem todos os meios em vários âmbitos de conhecimento. Várias pessoas que contribuíram dentro do âmbito do conhecimento. Tem vários cientistas. Por exemplo, o George Lemaitre, que foi o físico que acabou desenvolvendo o que nós conhecemos como a teoria do Big Bang, dentre vários grandes cientistas que participaram do âmbito da genética, por exemplo, como o Mendel, dentre vários outros que estão relacionados com a produção científica. Demandaria um grande tempo enumerar aqui todos os grandes pensadores e cientistas que foram católicos e que contribuíram para o conhecimento. Mas basta dizer isso, que a Igreja Católica, ao longo de vários séculos, fomentou e organizou o conhecimento para que nós possamos chegar ao que nós estamos atualmente. Esse livro em específico do Thomas Wood, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, ele vai tentar fazer esse resgate, reunir fontes. A maioria das fontes que estão nesse livro não são de pessoas católicas, no sentido de dizer que não é uma fonte de autores apologistas. A ideia do livro é, de fato, defender a Igreja Católica, ressaltando seus pontos positivos, mas ela se vale de fontes de cientistas, de historiadores, de pessoas que não estão vinculadas à Igreja Católica. Então, por isso que é muito interessante. Cerca de 90% da bibliografia do autor, do Thomas Woods, é de produção de não católicos, de pessoas que não estão vinculadas à ideia de religião e que apresentam, então, suas informações por terem pesquisado as bases documentais, por terem desenvolvido esse conhecimento. E esse livro em específico, ele é um livro, então, dentro desse âmbito material. A Igreja Católica, ela não tem a função de melhorar a sociedade no sentido social, no sentido de melhorar a qualidade de vida, embora ela faça isso, tem hospitais, tem os orfanatos, tem vários meios de tentar melhorar a sociedade enquanto ela está aqui. Mas tudo isso é no âmbito da caridade, a pretensão da Igreja é salvar as almas, essa é a pretensão maior da Igreja Católica. Então, ela não é uma instituição de caridade apenas, ela é uma instituição religiosa que tem a pretensão de salvar as almas e, fazendo isso, no meio disso, é que acaba também desenvolvendo o meio social, o meio em que está inserida, apresentando, então, várias contribuições, como está mencionado aqui na formação do conhecimento através das universidades que foram criadas, dentre vários outros meios, né, que foram utilizados, por exemplo, nas artes plásticas, por exemplo, tão belas artes que foram promovidas e foram realizadas através da Igreja Católica nos últimos séculos. O próprio direito, como eu já disse, o direito canônico foi o primeiro direito a ser existente, que existe até hoje, inclusive, né. Esse livro, em específico, que foi escrito pelo Thomas Hull, então, tem esse papel de ressaltar esses pontos no âmbito mundano, no âmbito material que a Igreja Católica contribuiu. Um predecessor desse livro, ou seja, um antecessor é esse aqui, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização do Thomas Caril. Nesse livro, publicado na década de 90, o autor, ele tenta ressaltar a importância dos monges medievais na preservação do conhecimento após a quebra do Império Romano, especialmente o conhecimento da Antiguidade. E, segundo o autor, nós não teríamos uma civilização, o conhecimento agregado, com o passar do tempo, se não fossem esses estudiosos da Irlanda que preservaram esse material. Então, até o próprio título, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização, inspirou o Thomas Wood, que escreveu um título mais chamativo, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Então, esses dois livros têm um pouco desse propósito de apresentar as fontes, apresentar informações, citações de autores que tentam mostrar a importância da Igreja Católica nessa construção ao longo da história. Um outro livro que está dentro desse âmbito é uma história que não é contada, e o professor Felipe Aquino, que é justamente autor da editora Cleofas, ele, na verdade, sintetizou os vários argumentos do Thomas Woods e incrementou e ampliou um pouco o que está aqui nessa obra. Então, são duas obras que poderia dizer assim, duas obras irmãs, essa que estaria já inicialmente e aqui a obra que o Felipe Aquino acabou elaborando por si mesmo e que ampliou um pouco do conhecimento aqui do Thomas Woods. Então, são essas três obras que estão dentro desse âmbito de apologética utilizando a história. E nós sabemos que a Igreja Católica ainda é difamada, muito atacada, especialmente por pessoas que não têm o conhecimento, pessoas que são ignorantes, que não querem se aprofundar no tema em que fala e simplesmente agem com preconceito mesmo. Por exemplo, muitos dizem, a Igreja Católica acreditou que a Terra não é plana, quando, na verdade, nós temos aqui um livro, A Teoria da Esfera, do Johannes de Sacrobosco, que fala justamente do Tratado da Esfera, por que as coisas eram esféricas no âmbito, poderia dizer assim, astronômico, por assim dizer. Então, é bem interessante essa obra que foi compilada e escrita durante a Idade Média. Então, como dizer que na Idade Média acreditava-se que a Terra era plana, sendo que existia uma das obras mais lidas naquele período, que é esse o Tratado da Esfera. E tudo isso é desvendado nessas obras que eu já mencionei, essa do Felipe Aquino e essa especialmente aqui do Thomas Wood, como a Igreja Católica com Subestibilização Ocidental. Esse livro é ideal, então, para você que está iniciando na fé católica, que quer conhecer mais e que quer dissipar essas difamações, essas nublagens que foram colocadas em termos de afastar as pessoas da Igreja Católica, utilizando aí difamações e propagando um certo preconceito e essa obra vai tentar te mostrar os pontos da Igreja Católica nessa construção da sociedade, da civilização ocidental. É uma obra que vale a pena também para você que quer se aprofundar no âmbito histórico, porque tem muitas fontes que podem ser também utilizadas para os seus estudos, são fontes confiáveis, muitas delas são fontes de professores que já estão atuantes nas universidades e que apontam essa importância da Igreja Católica em vários âmbitos do conhecimento e em vários âmbitos da formação da sociedade. Então, é muito interessante essa obra, vale a pena para você que está se convertendo também, para você que está querendo conhecer mais sobre a Igreja Católica e está justamente querendo entender essa instituição tão antiga e tão importante ao longo da nossa história. então é isso, espero que você possa adquirir essa obra, vou deixar os links dessas obras que eu mencionei aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixe nos comentários se você já leu essa obra, o que você achou desse livro que é tão interessante ou se você pretende ler e se você que não é católico, quais são suas dúvidas históricas também, deixe aí nos comentários e é isso, vamos conversando e espero que você tenha gostado do vídeo e até nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.